O nosso querido vaqueiro, que já tá por aqui ó E já chegou, cuida, cuida Já deu som papai Olha ele aí ó Vai ficar de novo, vai ficar de novo Chama, chama Flávio Chama, chega Ah, mas aí, Paraíba chegou Cheguei pra cima Isso mesmo, quem tem limite é cartão E quem tem freio é bicicleta Vamos embora, cuida, cuida E aí Flávio, de volta Agradecer Uma gratidão a todos os nossos colaboradores Aos nossos clientes Aos nossos parceiros, assim como você Hoje é parceiro do Grupo Armazém Paraíba Faz parte desse sucesso Foram 12 dias E muito trabalho, árduo Mas o resultado veio E foi positivo Nossas lojas ontem, assim ó De gente comprando os presentes Pra criançada É bacana Eu quero mandar mais uma vez um abraço Aos nossos clientes Que é quem paga nosso salário Quem paga nosso salário Eu fico muito feliz Porque loja cheia hoje E hoje já muda Já não para do Armazém Paraíba Não para Aqui tem móveis Tem elétron Tem celular Tem ventilador E muito mais Aperta a primeira aí, menina Isso Para sair do calor Tem ventilador De 40 cm Do grande Por 10 de 14,90 Lembrando que é da Arno É sinônimo de qualidade Muito bacana Tem caixa de som amplificada Por 12 de 79,90 A gente já pode dizer que tem que se preparar Para as festas de fim de ano Isso, isso Flávio Olha aí que presentão Olha que caixa amplificada boa Já estamos chegando praticamente na metade do mês de outubro Já vou começar a pensar nas festas de fim de ano Isso mesmo Mas tem mais ofertas? Smartphone Galaxy A12 Muito bacana Por 10 de 109,90 Mas a pergunta é essa Que não quer calar Fala Quem é que corta para mim aqui? Ali, olha Corta aqui Conta comigo Eu quero falar para você As pessoas estão chegando nas lojas e diz Vaqueiro, bota o Flávio Machado para dançar Ah, vamos embora, cuida Então salta a música aí Assim, Flávio Só no meu velho Só no bolinho Só no bolinho Só no bolinho Só no bolinho Ele vai chegando aos poucos Ele vai dançar Ele calhoca Cuida Cuida, cuida Desenrola Desenrola Valeu, meu irmão Armazém Paraíba Agora vamos falar de oportunidade